Estamos de volta hoje, o tema da nossa conversa é superação de limites. Com a gente, o velejador e escritor Amir Klink e sua esposa Marina Bandeira Klink, que é fotógrafa e também velejadora. Vocês fizeram quantas viagens juntos? Muitas. Eu acho que quase muitas viagens. Eu acho que para o sul, para o mundo gelado, uma dúzia provavelmente. Mas a Marina também se envolveu em todas as outras. Desde a construção do estaleiro para fazer o barco, até os acidentes que aconteciam. Quebrava uma peça, ela tinha que levar na Patagônia, na Terra do Fogo, no fim do mundo. Contratar buscas para pessoas que desaparecem. Esse mês, infelizmente, desapareceram dois velejadores super importantes na Antártica. Então, um homem e uma mulher foram carregados por uma onda. E a Marina sempre acompanhou a distância, mesmo quando ela não estava embarcada. E ela embarcada também, ela ajuda, porque ela tem mais experiência técnica de vela do que eu, porque ela foi uma velejadora olímpica e eu nunca fui. É, eu sei que a Marina fez muitas competições, né? Sim, eu sempre gostei. Sim. Agora, você disse que você fez viagens tanto com a Marina e com as filhas, quanto sozinho. Qual que é a diferença, Amir? Para você. A diferença é a paz, né? Não tem dor de cabeça. Eu vivo no mundo feminino, é um silêncio danado. Imagina, né? A esposa, mas três meninas, a viagem de férias, férias no fim do mundo, que rendeu até o documentário, que é lindo, né? Com a participação, inclusive, do nosso amigo comum, né? Do Alfredo Alves. Deve ter sido uma experiência fantástica, inclusive, para convívio familiar, não foi? É muito mais tensa a experiência quando você tem uma tripulação, porque, de certa maneira, quando você é o construtor da embarcação, é o mentor da ideia, ou é o comandante, você é, querendo ou não, o responsável. E, por exemplo, eu estou imaginando a tristeza agora dessa menina que está trazendo esse barco, que perdeu dois tripulantes, machucou outros dois. Quer dizer, eu tenho um privilégio muito grande. Talvez eu esteja entre o único grupo do mundo hoje, que tem mais de 25 anos de viagens regulares para a Antártica, que nunca quebrou a unha de um tripulante. Eu nunca perdi nem tripulantes, nem pedaços de tripulantes. Nossa, graças a Deus. Nunca. E eu acho, só isso, assim, é uma coisa... Já dá um, né? Mas pode acontecer. O mar é um ambiente muito surpreendente. Prazoeiro, não é assim, né? E maravilhoso, mas ele cobra o preço. Você errou, você paga. Errou, paga. Não tem desculpa. E eu adoro estar no mar, porque eu descobri também que é uma espécie de filtro humano. Aí explica, explica, né? Os chatos, os malandros, os espertos, não sei o quê, eles não sobrevivem. O mar, come eles. Então, a convivência com pessoas do mar é incrível. É muito difícil achar alguém chato. Não tem chato. Gostei disso. A gente fala que o mar é o filtro natural dos chatos, né? Eles não ficam por muito tempo no barco. O barco também, você não se esconde por muito tempo. Com a convivência, você acaba descobrindo quem é cada um na essência, né? E a vida num barco, e isso a Marina me mostrou também, ela leva a gente a um desprendimento material muito grande, porque um barco, às vezes, custa muito mais do que a sua casa, do que tudo que você juntou na vida. Às vezes, levou uma vida pra você conseguir ter o barco. E em três minutos, num erro, tchum. Você pode. Você perde. E no instante em que você vive em cima de uma estrutura que em segundos pode desaparecer, o que levou décadas pra ser realizado, você começa a compreender o significado de patrimônio. O patrimônio não é a nossa casa. Nossa casa não nos pertence. É uma mentira. É uma mentira que se vende no Brasil. Nenhum brasileiro tem casa própria. Para de pagar o IPTU, o condomínio da sua casa. Pra ver uma coisa, né? Cinco anos pra você ver de quem que é a sua casa. Morre. Morre pra você ver de quem que é a sua casa. E a embarcação? É um lar? A embarcação também não é uma propriedade. O que eu descobri é que a real propriedade não são as coisas que você junta ao longo da vida. São as experiências que você constrói. Isso é um patrimônio. Mas leva uma vida. 50 anos, cabelos brancos. Pra você conseguir, né? É que o que importa, de fato, é a experiência que a gente constrói, é a história que a gente escreve. E a Marina conseguiu fazer com que as meninas entendessem isso. O que é muito difícil. Eu acho que pra uma mãe é difícil. A mãe, ah, vamos comprar um carro pra minha filha. Ah, vamos deixar uma casinha pra ela morar. As nossas não vão ter a casinha. Não vão ter um centavo. Mas elas vão ter uma coisa muito mais valiosa. Eu falei isso pra Marina outro dia. Que é a experiência que a gente deu pra elas. Que é uma experiência de vida, né? Que vocês oportunizaram pra elas. Elas viajam o mundo todo fazendo palestras. Hoje elas compreendam. Não, papai, não quero carro. Eu quero voltar pra Antártica. A gente ia, só eu e ela, pra Ushuaia. Agora, eu vou todo ano pra Ushuaia de carro. Eu gosto de viajar pelas Américas também. E elas quiserem... Gosta do mar e gosta da estrada, da terra também. Gosto de viajar. E elas estão numa idade, né? Elas deveriam estar brincando com os amigos, pulando o carnaval, não sei o quê. E? Elas foram junto. Eu falei, bom, elas vão chegar no meio, vão pegar um ânus e voltar pro Brasil, em Ushuaia. E foram até o final com vocês? Foram e voltaram. Foram e voltaram. E fazendo registros. Também é. O tempo inteiro. É outra viagem, né? Essa. Só que hoje o diário delas é diferente. Hoje o diário delas é digital. Tem um delay entre... Porque na estrada não tem internet. Isso que eu gosto. É verdade. Não tem internet quando você tá na Cordilheira dos Andes. Então elas têm quando a gente passa no posto de gasolina, no Chile. Aí vai ali, posta nas redes e tal. Aí vai ali, posta nas redes e tal. Aí vai ali, posta nas redes e tal. Mas enquanto isso... Eu tô cruzando a Cordilheira, chegando em Punta Arenas, não sei o quê. E elas estão ainda no diário delas e... De dois dias antes. E passo fundo no Rio Grande do Sul. Não, não, não. Eu ainda não entrei na Argentina, pelo amor de Deus. Tem que ser sincronizado entre as irmãs. Porque elas vão mandando as fotos, fazendo diários virtuais. E é muito engraçado porque é uma experiência diferente da nossa. Agora, Marina tá lançando mais livros agora, né? Um infantil, vamos dar a volta ao mundo, pra crianças de até oito anos. E um livro de fotografias que inclui, além de várias viagens pra Antártica, a viagem que eu pude fazer em novembro, que foi visitar uma colônia de pinguins e imperadores no Mar de Wedel. Então, já incluí as fotografias dessa última viagem no livro, que se chama Contravento. Uau! É legal, ela começou de um em um, agora tá indo de dois em dois. Agora, pra isso, obviamente, precisa muito planejamento. Ah, o Amir é expert. Não é, é expert. Eu tenho cuidado no mundo todo pra falar sobre planejamento. Mas não é só... Não é só planejamento? É muito importante, mas não é suficiente. A gente tem umas manias no Brasil, de repente, a gente é o erro zero, qualidade total. Agora estamos na onda... Não, não é planejamento, é protagonismo, é diferente. Você tem que abraçar os problemas, eleger uma ideia, fazer um projeto, planejar, mas você tem que ter atitude pra executar. Você tem que fazer acontecer. Eu tenho um grande amigo, que é um grande palestrante também, o Stephen Cunitz. E ele... Ele é bárbaro. E ele disse uma frase que eu nunca esqueci uma vez. Ele falou, Amir, o mais legal não é só ter iniciativa como você tem, o legal é que você tem acabativa. É, e o brasileiro não se preocupa em terminar, entregar, cumprir a meta, fazer acontecer. E no mar é assim que funciona. Porque você nunca consegue escolher o caminho. Muda o vento, a correnteza, a velocidade, mas no final você chega num ponto preciso, que é a sua poita. Ou seja... Você tem que terminar num ponto exato. Precisa ter foco no final e concluir. E isso me ensinou muito a vida no mar. E isso a Marina percebeu e conseguiu incutir nas meninas. Ela disse uma frase muito bonita outro dia, que nós não vamos nem a nossa experiência que a gente construiu, a gente vai deixar como herança. Nós vamos deixar como herança o ensiná-las a construir a própria experiência. Porque essa será a única propriedade importante e valiosa que elas terão. É emocionante isso, que esse moço acabou de nos contar, de nos dizer, né? Mas é verdade. Eu já estava caindo na história de deixar minha. Não, não pode. Minha experiência não vale nada para elas. Vale o que elas aprenderam com a minha experiência. Só herdar, esperar, ah, o papai fez isso, o papai fez aquilo. O que a gente procura fazer é dar a elas oportunidades de elas terem experiências próprias. Isso a gente faz. E elas estão quebrando a cara. Porque seria muito simples, né? Elas meio que viverem em função de todas as histórias do protagonismo que vocês dois têm. Uma das coisas muito bacanas que a gente pôde oferecer foi fazer com que elas fossem participantes do SISV. Que é uma instituição que visa a paz mundial através da amizade global. E isso elas participam desde 11 anos. E a primeira viagem sozinhas, individualmente, foi aos 12. Mas é todo um processo. Elas foram para todos os continentes. Foram para vários. Porque a gente não escolhe o lugar e elas vão representando o chapter São Paulo em viagens internacionais. E é onde elas não podem levar o celular, onde elas não podem ligar para o pai e para a mãe. E elas ficam acampando dentro de uma escola, no período de férias escolares desse país. Que são experiências que a gente não vai poder proporcionar. Claro, lógico. Mas que o SISV pôde proporcionar para elas. E não foram para a Disney. Não foram para a Disney? Sim, nunca foram para a Disney. Que barco. Elas não entendiam o porquê. Porque tem a contaminação das escolas de crianças ricas. Por que você não foi para a Disney? E um dia a Nina, pequenininha ainda, com 6 anos. Ela falou, quando a gente voltou da Antártica, ela falou, papai, já sei porquê. Você nunca levou a gente para a Disney. Porque lá tudo é de mentira. Uau. Nossa, eu falei, meu Deus, a menina entendeu. E é mesmo. E é. Então hoje elas não têm essa vontade. Provavelmente elas vão, mas eu falei, eu não vou levar, nem morto. Vocês vão com o seu dinheiro, com a sua conta. Se tiver curiosidade de ver um mundo de encantamento falso, criado para diversão, é bacana. Mas você tem que ter vivido para curtir as brincadeiras da Disney, que eu acho legal. Eu tenho vontade de uma hora. Pelo jeito vai ser uma viagem futura do Amir Klink, né? Agora, aproveitando para a Disney. Aproveitando esse contexto das filhas, gente, eu quero, eu fiquei encantada com uma frase num texto que eu vi da Tamara Klink, da filha de vocês, uma das gêmeas, né? Que ela disse assim, minha maior vontade é chegar e meu maior medo é o fim da travessia. Ou seja, esse fim da travessia que não chegue, né? Nunca para a gente, para vocês, né? O que vocês esperam? O que vocês estão planejando em termos de futuro para a gente ir encerrando o nosso programa? Eu, pessoalmente, eu tomei essa decisão junto com a minha mulher e eu quero ter cada vez menos coisas e mais tempo e liquidez para curtir o que eu sei fazer, que é viajar. E eu estou cumprindo isso na prática. Então, assim, nem que eu tenha que torrar o que eu tenho, mas eu resolvi me dedicar a me desvencilhar de tudo que me incomoda. Ah, se tem propriedades, empresas, não sei o quê, não importa. Ah, mas não consegue vender. Torra, eu vou torrar. Não, porque a ideia é não ter ônus. A gente até conversou há pouco tempo. A gente não vai carregar nada. O que adianta receber coisas que depois é muito difícil bancar, né? É muito difícil pagar. Tudo que a gente tem gera imposto e eu não acho certo deixar para os filhos os impostos que eles terão que pagar. Então, é melhor deixar uma situação um pouco mais leve e mais disponível para ter tempo de viver. O mundo é muito grande para a gente ficar em casa. E eu acho que por mais que a gente planeje, não vai dar tempo de ver tudo. Então, a gente tem uma lista, né? Bucket list do que fazer a próxima. Então, a gente já veio para cá conversando para onde nós vamos na próxima viagem. Porque é importante a gente viver enquanto a gente tem autonomia para sair. Ela embarcou para o mar de Weddle numa viagem absolutamente única. É o único barco no mundo que tem potência suficiente para entrar nesse lugar. Assim, não é uma questão de querer ou de ter o dinheiro para poder comprar essa viagem. É uma questão de surgir uma oportunidade e dane-se o mundo. Ela abraçou e foi. Eu falei, você tem que ir. Você tem que ir e ponto. Ela abraçou e foi. E completou, sei lá, o portfólio dela de fotografia das espécies. De pinguins. De pinguins. Claro, com o principal ator, que é o pinguim imperador. Eu nunca vi um pinguim imperador. Eu vi um sozinho, perdido. Não, não é Margarida. Agora já vi vários. E vamos ver através do livro da Marina. Ela está fazendo umas exposições sobre o imperador. Gente, eu super agradeço demais a presença de vocês. Que vocês façam muitas viagens juntos. Amém. Obrigado. Muito obrigada, Marina. Eu agradeço também a você que acompanhou esse nosso bate-papo aqui com esse casal incrível. E se você quiser reverência ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saupaulo.sp.leg.br barra tvcâmara.sp ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. Obrigada.